Vídeo patrocinado pelo site OneXBet, faça apostas do seu time favorito e ganhe dinheiro com isso. O link tá na descrição, dá uma passadinha lá, valeu! E na Ultimate, que são duas skills muito importantes no kit dele, o Shield além de ele ter aumentado base, ele aumentou o scale e a Ultimate além de ter aumentado o dano base, também aumentou o scale com AP. Então ele tá escalando muito melhor pro late game, além de ter uma lane phase mais dominante agora, porque quando buffam o Shield de algum campeão faz a troca dele ficar muito forte, é bem absurdo. A gente tá contra uma Fiora, tamo contra o Jacinto Leite, acho que vai ser tranquilo, vai ser de boa. Acho que o que mais vai impactar nessa lane é o Rammus ou a Vai, a gente tem que ver quem vai impactar mais nessa lane. Eu acho que a lane phase ali vai ser de boa, não vai ter muito o que falar não, vai ser tranquilo. A lane phase dele tá bem mais dominante, como eu disse pra vocês, eu dei uma testada nele, tá bem fácil ganhar lane. O cara vai em farmácia, só solta o foguinho ali, deixa ali. A gente tá vindo com cometa também, pra cair o cometa na cabeça dele, passa mal. Nimbus, Nimbus foi muito bom pro Rammus, porque você ulta, no 1 vs 1 você ulta e já sai correndo atrás do cara pra ir na milizada e trocar o foguinho nele, beleza? Então fica bem forte. A gente vai começar com o Estudo Doran, Pot, Trinket. Vou mostrar a runa aqui pra vocês, boys. Temos aqui Celeridade com o Chamuscar, beleza? Pra as trocas da lane phase, o Chamuscar. Celeridade é mais pelo Move Speed mesmo. Osso Revestido e Crisale, dá pra você ter uma lane phase mais sólida pra você conseguir ganhar as trocas, porque se alguém pega isso do outro lado, você se ferra muito. Basicamente é isso sobre as runas. Guys, não esquece de deixar seu like, beleza? Muito importante, se você é novo no canal, não tá esquecendo, se inscreve aí, parceirinho. E muito obrigado pelo apoio de vocês sempre, beleza? Ativa o sininho também pra você ser notificado dos próximos vídeos. E outra coisa, tá rolando três sorteios de skins lá no meu aplicativo. A gente tá aproveitando aí esse tempo de Copa. E pegamos duas skins novas da Riot, que lançaram aí o Lessin e o Ramos Zagueiro, beleza? O Lessin eu não lembro exatamente qual é o nome da skin dele, mas é uma skin nova do Lessin aí da Copa, beleza? E tá rolando também o sorteio do Chaco do Manicômio. Então se você tem pontos parados lá no aplicativo, vai lá, entra no sorteio. Tá tendo três sorteios simultâneos, parceirinho. Entra lá. E se você não raspou ainda hoje, raspa lá que você pode ganhar skin, parceirinho. É gratuito, tem que estar na descrição, como que vão. Suave, 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 suave. A gente vai maximizar o Qzinho por motivos óbvios. Passiva do Rumble. Quando o Rumble chega a 50 de aquecimento, ele entra na zona de perigo, concedendo efeitos adicionais a todas as suas habilidades básicas. Quando o Rumble chega a 100 de aquecimento, ele sobreaquece. Você dá mais dano mágico adicional nos seus ataques básicos, mas você fica silenciado por 6 segundos, beleza? O teu Qzinho dá mais dano na zona de perigo. O teu E dá mais slow na zona de perigo. E o teu W aumenta a resistência do escudo e a velocidade de movimento quando tá na zona de perigo, beleza? Então tenta manter a zona de perigo aí, que você vai ser um cara muito perigoso. É Jacinto, tá achando que vai ser fácil a LN Phase, moleque. Jacinto tá achando que vai ser de boa a LN Phase. Vou só tacar foguinho na cara do Jacinto. Só vou bater nele, velho. Só vou bater, tenho minions. Minions, minions. Minions. Jacinto passa mal. Toda vez que o Jacinto for farmar, o que a gente vai fazer? Foguinho na cara do Jacinto, mano. Caralho, trolei. Fizeram uma big wave aqui, hein? Olha ali, que maravilha. Tomar cuidado com o Ganker ali, boys. Se o Rammus vier correndo aqui, a gente tá ferrado, irmãozinho. Uh, quase. Beleza. Tentar manter aqui na zona de perigo. Suave. O Rammus tá aqui? Ok, a gente vai ter que deixar o Wave ali. Aparentemente o Rammus tá fazendo... O Aranguejo. O Rammus demora pra fazer isso aqui. Ah, o Rammus tá aqui. Olha ele aí. Salve, irmãozinho. O que a gente tá fazendo? Ela vai pular pela parede, obviamente. Não tem muito o que a gente fazer. Se a gente flechasse atrás dela, ela ia flechar pra fora. Então, é isso aí. O parceiro, ele tá passando mal aqui na lane phase, velho. É que é difícil matar a Fiora. Nossa, também um minion block... Maneiraço aqui. Ok, então vocês estão vendo. A lane phase do Rammus, no momento, tá muito dominante, velho. A Fiora tem muita recuperação de vida com os pontos vitais dela. É chato, então. Tá vendo pra cima o meu porquê? Tem Nego aqui, velho. Não é possível. De boa. Eu tô tentando forçar o B dela. Aí, vai dar B agora. Bora puxar isso aqui pra torre, então. Rapid Dex. Ela vai voltar sem vida. Ela não voltou full life, não. Deixa eu ver o que ela fechou. Espada longa e... Espada longa e refil, é isso? Acho que é isso. Não, eu queria atrapalhar ela farmar, velho. Eu não tenho necessidade de dar B ainda, não. Vou dar B a hora que tiver o Gold pra máscara. A Vai quer que deixa puxar, mas é embaçado eu deixar ela puxar aqui. Ela vai ter muita liberdade na lane. Fiquei beitado. Fiquei beitado, morreu. Maravilha. Muito bom, guys. Tem o Zido Devin nele pra te ultar. Pode ajudar a puxar porque ela não tem TP. Tem um Ramos aqui, mano. Nice, maravilha. Muito bom. Ela se ferrou muito porque ela gastou TP. Ela vai perder essa wave aqui pra torre, vai perder XP. Vai dar 1500 de Gold. Nossa, certinho, boys. A gente vai voltar com a máscara, mano. A gente vai voltar com a máscara. Isso é muito, 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 muito bom. Puta, troca lá na bot lane. Não, não, não. Para de trocar, não. Para de trocar, não. Para de trocar, não. Vamos, irmãozinho. Nossa, não teve follow up nenhum, mano. Aí foi bad. Aí foi bad demais. Eles não viram o meu TP dos caras do meu time. Puta, não ter follow up com o Thresh é foda, velho. Ah, peguei uma assistência lá. Nossa, que ela morre. Nem fudendo. Aqui, ela morre. Maravilha. Preciso ir pro top, boys. Vou puxar uma botinha pra gente voltar mais rápido pra lane. E maravilha. Deu bom pra nossa bot lane. Tê-nê-nê. Peguizinho da Berenice. Vamos nessa. A Fiora, ela vai dar uma encostada no nosso farm agora. Mas é aquilo, né? A gente botou uma pressão maneira ali na Kaiça com... Era Kaiça o quê? Kaiça e Vayne? É uma Kaiça e Vayne bot, é isso mesmo? Nem vi isso. Kaiça e Vayne, que loucura. Ok. Eu acho que a Fiora vai dar um back aqui, porque ela deve ter gold suficiente pra fechar alguma coisa. Eu vou mandar isso aqui pra torre dela. Muito bom. Perfeito. Tamo com o teammate aqui, dá pra gente dar um roaming. Dá pra gente botar uma ward um pouco mais agressiva aqui na jungle do Ramos. Ela botou o ward aqui na tree, velho. Nossa, ela não botou o ward aqui. Eu ia deixar isso aqui pra ela, mas ela não conseguiu pegar. Nossa, isso aqui é free gunk. Nossa, isso aqui é muito free gunk. Ou não. A Vayne tá sem ult. Tá bom, mano. Vou deixar essa wave aqui, boys. A gente frisar aqui vai ser maravilhoso. Eu não vou frisar, não. O Apple tá subindo ali na vaga. A gente vai ter que puxar isso aqui pra pressionar a Fiora a ficar na lane. Nossa, vai, vai morrer. É, o Apple tá lá. Tá todo mundo lá, velho. Nossa, é aqui mesmo. Ah, não. Ele tem flash. Pega. Não. Ele vai fugir esse flash, mano. Eu pego. Eu pego. Nossa, a N não me seguiu, mano. Nossa, o que a N fez, mano? Puta, a N trolou muito, velho. Ela é pra ela estar atrás de mim comigo. Nossa, não vai dar. Só ela botar o Tibbers. Por que eu tô tankando, senão? Eu tanquei o que deu ali. Tem precisão vindo, tem precisão do Echo. Tem um trash aqui. Que putaria, velho. Ok, eu vou base. É que a N, em vez de dar Chase no Echo comigo, porque a gente pegava ele, ela subiu pra fazer alguma coisa ali em cima. E aí, quebrou um pouquinho o rolê pra gente. Ok, fechando isso aqui. Maravilha. O Echo puxou pra primeira torre. Ok, o Echo tá... Nossa, ele não tá forte, não. A N tá bem. 2-0-1. Ele só tá ganhando o farm mesmo. Ok. O jogo aqui tá disputado. Tá maneiro, tá maneiro. Uma coisa que eu não recomendo pra vocês de Rumble é você deixar Wave na tua torre. É bem ruinzinho farmar de Rumble embaixo da torre, tá? Tipo, bem ruinzinho mesmo. Se você ativa o teu fogo, você tem uma boa chance de já zoar todo o CS. Tô só esperando esse ponto vital sair pra eu poder ir pra cima. Eu tenho vantagem de XP. Eu vou trocar com ela só quando eu tiver 9. Querido irmãozinho. Ah, esse vai fez o Aralto ali pra nós. Maravilha. Tem um nego aqui? Bora trocar, mano. Cadê Vai? Já era, irmãozinho. Nem precisava do Dut da Vai, na real. Tinha ultimate ainda, eu só tava segurando. Nice, vamos levar o Aralto aqui. A piora tiltou, velho. A piora tiltou, mano. Eu tava ganhando essa lane antes mesmo da Vibe aqui, velho. A piora tiltou muito. Meu irmãozinho. Tudo bom? Não. Não. Ah, euzinho é o Smart Cash. Trolei essa ultimate. Oi. Totalmente my bad. Nossa, eu também mais um da Toei. Ok. Nossa, deu muita kill pra Vibe isso, velho. Caralho, muito bom. Fechamos o Liandre. Maravilha. Fechamos o Magic Pain também. Nossa senhora. Dois itens de Magic Pain. Maravilha. A gente vai pra uns zones, beleza? Zones do segundo item é muito importante pro Rumble. E depois, você fecha Relayzinho. Aí você faz Relay e ele vai combar muito bem com a Liandre. E além de que o cara vai tomar Slow. Então você... A partir do momento que você acertar o foguinho nele, ele não consegue sair do seu foguinho, tá? É bem, bem forte. Ok, ok, ok. A gente já tava aí na frente da Fiora. A Annie tá morrendo ali, Trashon. Trashon roucou bem. A Annie que não botou fé ali. O cara morreu no bot. Tá aqui. Meu. Trashon roubou o débito. A Annie tiltou mais ainda. A Annie tiltou 100%, velho. A Annie vai chorar no all. Não tem nem como. Que absurdo, velho. Bom demais, mas bom demais. É que é foda, né, mano? Você mata o cara, aí você manda o pinguizinho do Deb. Não, não tem como. O cara tilta mesmo, velho. Não tem nem jeito. O cara já tá um 4 também. 30 CS atrás. Tá pesado. Salve, irmãozinho. Que isso? Tem pesão aqui, ó. Que isso? Que isso, esse TP da Fiona, mano. O cara tá emocionadaço. Vamos ver o que vai rolar aqui, velho. O cara tá 9. Eu vou pegar 11, hein. Eu vou pegar 11. Nice, pegamos 11. Maravilha. Ultimate nível 2, Power Spike. O cara já passa mal, velho. Toma muito dano do Rubblezinho. Só pressionar ela agora, guys. Não tem mais segredo, não. Pressiona o cara. Tá embaixo da torre. Você fica soltando skill pra ferrar com ele. Aí vem uma Vayne. Aí quebra bastante o rolê mesmo. Nossa, ela quase morreu. Foi close, foi close. Eu não sei da onde surgiu essa Vayne, mano. Ela é bot lane, tá ligado? Foi da jungle. Não, é suave. A kill foi pra Vayne mesmo. Ok. Nossa, meu time tava pressionando mid e a Vayne veio aqui. Loucura, loucura. Tá de boa. Opa, 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 opa. Zones. Bora. Eu vou fazer cronômetro. Nesse caso aqui, se a gente tivesse o Zones ou mesmo o cronômetro, a gente teria matado a Vayne ou os dois, talvez. Tinha boa chance de ter matado os dois ali. Não, meu TP tá up, mas... Vlad? Caralho, o Vlad foi muito cego nisso. Não vou gastar meu TP. Ele tá morto. Nossa, ele foi muito cego. É, ele foi muito cego. Eu não entendi por que ele ficou ali. É, nuvem mapa. Ok. Belezura. Eu não vou gastar meu, velho. Yooo, que maravilha. Nossa, o dano do Equin, meu Deus do céu. Deixa eu ser fora disso. Brinca com o Equin, fi. Brinca. O Equin tá forte, mano. Protobelt ali, ó. 100% putaço. Tenho... Tenho... Tenho TP. Nossa, o time também veio full troll, né, velho? A gente não tem dano AD. Que bosta. Não tem presão na hora do top. A Venn tá nível... Nossa, a Venn tá vidada, guys. Agora que eu vi isso. Ela tá com 7 kills, mano. Nossa, a bot lane perdeu, velho. Como é que tá lá? Dois... Eu acho que o Vlad era bot, né? Dois, cinco, dois, quatro. É, só não ganharam mesmo. Eu tenho que tomar cuidado pra puxar aqui, porque eles tão vindo aqui direto e o nosso time não tá forçando. Todo mundo mia. Ok, tem... Tá todo mundo aqui, velho. Basicamente, todo mundo aqui. Acabou de, sei lá, pra ajudar os caras, mano. Vai, vamos virar, vamos virar. Vai, 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 vai. Ok. Tinha cronômetro ainda, pra caso desse merda. Esse shieldzinho é muito bom, velho. Levar a torre. Nossa, não ter AD é muito ruim, velho. O fato da gente não ter AD carry é muito ruim. Tá, a Fiora vai levar minha T1 lá, mas também já tava na hora de cair, 20 minutos. Vamos segurar aquela T1. Bora, vai. As 1800 de gold, a gente fecha nossos zonias. Esse cara vai lutar, né, mano? 100% beitado. Vamos embora, que a Fiora vai bater 2. Agora não posso mais ajudar 20 minutos. A gente já vai matar todo mundo lá também. Se a Fiora continuar lá, vai perder tudo. Já tô indo lá. A Fiora já vai dar rico, ó. Muito bom, muito bom. Um esqueminha também do Rumble é você ativar o Q, virar no cara, e apertar os zonias. porque mesmo nos zonias, o dano do seu Q continua saindo, que foi o que aconteceu ali com o Echo, beleza? Ah, esse escudinho tá muito bom, velho. Esse escudinho nesse patch tá muito, muito, muito bom. Fiora deu TP bot ou foi o Echo? Fiora deu TP bot. Uau. Tá, quem que vai vir defender aqui, será? Tá, deixaram pro Ramos, mano. Tô bem, bem, bem forte. Quem que tá aqui? A VN e a Kayce estão pra lá, velho. Se tiver um Echo aqui, eu acho que eu ainda tô suave. É, o Echo tava aqui. Vou quebrar a pink que eles têm aqui. Sai fora, cuzão. Ok, vou puxar T2 aqui. A Fiora tá lá no mid. Sendo pressionada. O Ramos tá sem vida. Hum, parceirinho. Olha esse teammate, mano. Que teammate foi esse, meus amigos? Pingãozinho do Deve neles, mano. Um abraço, velho. Nossa, alinhamos três ali, irmão. Meu amigo. Haha, deram até sorrendo. Guys, é isso. Deixa o seu like favorito, vídeo bem, cara, se comentário. Se você gostou, não esquece o canal. Se inscreve aí, parceirinho. Muito obrigado por tudo. Tá muito roubado nesse patch, mano. Aproveitem. Deixa eu esquecer que ele vai ser por trás. Valeu, falou e até. Até mais.